Pode chegar A porta já tá destrancada Tô te esperando no segundo andar Mas a gente começa na sala Se você quiser eu nem vou me importar Olha só que coisa louca Se essas escadas pudessem falar Eu gosto de você em qualquer roupa Ainda mais quando são fáceis de tirar Com a boca te devoro Toma essa loba eu imploro De joelhos e você adora Segurar o meu cabelo quando tô de costas E você olha pra mim Dizendo não faz assim Que fica foda de ir embora Mas amanhã eu volto e recompenso todas essas horas Sem dormir Baby vai reclamar em mim E fica foda de ir embora Mas amanhã eu volto e recompenso todas essas horas Longe da minha cama Sei que sente falta e pensa no fim de semana Porte de atleta aguenta uma maratona Ô beleza humana Sabe que essa marra sempre acaba Quando tô pelada chamando seu nome Com tesão de água Com tesão de água virou o meu cor de nome Pronta pra tentar essa leoa Se sente fome Vai me usar Me nomeia A sua musa E você olha pra mim E você olha pra mim Dizendo não faz assim Que fica foda de ir embora Mas amanhã eu volto e recompenso todas essas horas Sem dormir Baby vai reclamar em mim E fica foda de ir embora Mas amanhã eu volto e recompenso todas essas horas E você olha pra mim E você olha pra mim Dizendo não faz assim Que fica foda de ir embora Mas amanhã eu volto e recompenso todas essas horas Sem dormir Baby vai reclamar em mim Baby vai reclamar em mim E vai reclamar em mim E fica foda de ir embora Mas amanhã eu volto e recompenso todas essas horas Amanhã eu volto e recompenso todas essas horas E você olha pra mim Pode chegar 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 Não Pode chegar Você vai